Quem vê o Caio e o Henrique assim com a mão na massa, nem imagina o sufoco que eles enfrentaram Até montar o próprio negócio Desempregados durante a pandemia, eles não ficaram parados Decidiram virar empreendedores E olha que eles estão mandando bem na cozinha Capricham no preparo das massas e nos recheios das pizzas Que são vendidas e estão fazendo sucesso na região leste de Goiânia Primeiro passo, molho, é para dar o sabor da pizza Isso aqui é a peça-chave da pizza Às vezes a pessoa acha que é o recheio e tudo mais Mas a massa e o molho é o essencial, é o que dá o tchan da pizza Caio e Henrique moram nesse condomínio de apartamentos no Jardim Novo Mundo em Goiânia O novo negócio funciona no apartamento do Henrique e da Renata Eles começaram tem pouco tempo, mas o resultado surpreendeu os quatro sócios A gente estava com expectativa de vender ali no máximo três, cinco pizzas No primeiro dia a gente vendeu nove, para a nossa surpresa No decorrer da semana a gente imaginou que ele poderia cair por conta de ser a abertura Jogador de futebol, Caio já jogou na base do Goiás Atuou em times como Vila Nova, Grêmio Anápolis, Crack de Catalão e vários outros clubes de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal Casados há sete anos, o Caio e a Rayane tem dois filhos Durante a pandemia, a situação complicou para o casal O Caio está sem clube e a Rayane, que trabalhava na recepção de uma academia, perdeu o emprego Por conta da pandemia, aí fecha a academia, abre, fica um período fechado, abre novamente Então foi baixa procura na academia Aí nisso teve que dispensar alguns funcionários, professores, da limpeza E tinha ficado somente eu da recepcionista Continuou tendo fechamento, aí teve o corte, acabou acontecendo comigo A minha carreira de jogador de futebol, no meu nível que eu estou hoje São praticamente, sim, são clubes de quatro meses, cinco meses E fica dois, um mês sem renda Então eu não pensei duas vezes de estar investindo nessa pizzaria Já o Henrique trabalhava como instalador de internet numa grande empresa Em setembro do ano passado, ele foi demitido Porque a empresa reduziu o quadro de funcionários Me pegou bastante de surpresa, não estava preparado para isso E foi logo após também, quando a gente descobriu a gestação da minha esposa Que aí teve o nosso filho hoje aqui, graças a Deus Mas assim, foi um momento bem complicado para a gente Porque foi justamente bem quando a gente descobriu Que minha esposa estava grávida Então assim, passei muito apertado, muito apoio Foram meses difíceis esses aí, sem emprego? Com certeza, foram meses difíceis O que eu posso dizer que deu ajuda para sustentar a gente Foi como eu fui dispensado, então eu tive direito ao seguro desemprego E o acerto da empresa Então consegui manter aí até um certo tempo Renata, que trabalhava como vendedora numa loja na região da 44 Conta que além do marido ter perdido o emprego Ela também ficou sem trabalho durante a gravidez Já que as lojas tiveram que fechar as portas por causa da pandemia Foram dias difíceis para o casal Foi bastante complicado porque já estava tudo fechando novamente, né? Por causa da pandemia Aí ele desempregado E eu também já estava grávida do neném Não podia voltar para a loja que eu trabalhava Porque estava fechado A história do Henrique, do Caio, da Renata e da Rayane É a mesma de milhares de pessoas pelo Brasil afora Desempregados, enfrentando dificuldades E sem saber o que fazer para sobreviver Eles decidiram se unir e buscaram uma alternativa Para os especialistas, eles se enquadram no chamado Empreendedorismo por necessidade Uma porta que se abre nos momentos de desemprego e dificuldades Mas o que parece ser um excelente negócio agora Pode se transformar numa tremenda dor de cabeça no futuro É que muitos desses empreendedores por necessidade Se perdem no meio do caminho Já que os desafios são muitos E nem todos estão preparados para enfrentá-los Esse analista de inovação do Sebrae Goiás Confirma que se transformar no empreendedor por necessidade E não por oportunidade é um caminho perigoso Existem instituições como o Sebrae, por exemplo Para que você se capacite, busque informações Conheça outras pessoas e outros empreendedores do mesmo segmento que você Tenha um bom planejamento para começar E construa uma boa estrutura de gestão de institutos de finanças Porque é onde geralmente o empreendedor tem mais dificuldade E tem uma estratégia também sólida para se relacionar com ele Para tanto fazer marketing para vendas Como para estabelecer um bom relacionamento Para que esse cliente vá e volte por diversas vezes Fique fidelizado E os dados oficiais mostram que foram muitos os que se arriscaram nessa pandemia De acordo com a Junta Comercial do Estado de Goiás A Jusseg, nos quatro primeiros meses desse ano Foram abertas quase 11.500 empresas no Estado Números que só tinham sido registrados em 2017 Apesar dos desafios, o diretor-superintendente do Sebrae Goiás Lembra que os brasileiros são empreendedores por natureza O que facilita os novos negócios E uma percepção muito clara nossa De que, primeiro, uma redução considerável do faturamento das empresas Que já existem E o incremento e o aumento dos potenciais empresários Que buscaram alternativas dentro do contexto Muitas dessas pessoas perderam empregos E, eventualmente, passaram a se empreender E, diretamente, elas se tornam um microempreendedor individual Que são aqueles empreendedores que faturam até 81 mil reais por ano Com a pandemia, o setor de alimentação foi o que mais cresceu Principalmente entre os que aderiram ao chamado delivery Que é a entrega feita em casa Especialista em produtos saudáveis Maria Pires, de 55 anos, está trabalhando como nunca Ela produz doces, bolos e sobremesas Para diabéticos e pessoas que têm intolerância alimentar Tudo é feito na casa dela A confeiteira conta com a ajuda da filha e até do genro Para conseguir preparar e entregar as encomendas A ideia de virar empreendedora surgiu durante a pandemia Eu tive Covid e durante o tempo que eu fiquei em casa Eu fiquei estudando, né? Eu estudei, fiz curso, fiz uns cursos Aí eu fiquei assim, gente, a partir de agora eu tenho que cuidar da minha vida Porque é uma segunda chance, né? E aí eu peguei, primeiro dia eu saí para a rua Fui para a rua e fui comprar alguma coisa para ver se eu fazia uma comida Eu estava querendo, vontade de cozinhar E aí eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa que eu goste Alguma coisa que eu goste mesmo E eu sempre gostei Sempre gostei Desde mocinha eu sempre fiz produto dietético Eu sempre gostei de estudar Aí me veio na cabeça, né? Que eu tinha... e é bom, sabe? Eu ajudo muita gente Eu fico muito feliz quando eu posso ajudar Em poucos meses, o negócio criado pela Maria Pires fez sucesso Os pedidos aumentaram e as exigências também A confeitaria que funciona na casa dela É como se fosse uma farmácia de manipulação Cada pedido é feito sob medida Por isso é preciso estar sempre pesquisando e testando receitas E eu estudo muito É tudo que vem, eu gosto de estudar Eu gosto de estudar farinha Eu gosto de estudar os adoçantes O que está vindo aí no mercado É bom, é muito bom estudar Então, na verdade, assim A senhora acaba fazendo, de certa forma, personalizado, né? Para a pessoa, né? É, eu faço, por exemplo Você tem tolerância à lactose Aí não tem a glúten Mesmo assim, eu já faço Eu já faço aquele produto Os dois Porque você nunca sabe Se a pessoa tem, né? Uma tolerância maior ou menor Eu faço conforme ao problema da pessoa Os produtos que são oferecidos são para quê? Pessoas veganas Que também, no caso, a gente tem produto Pessoas que têm restrição à glúten À lactose Já atendemos pessoas que têm restrições à frutose Então, cada caso Cada cliente A gente trata de uma forma direcionada Né? Então, tem uma pessoa que ela não pode Certo tipo de produto Ela não pode certo tipo de adoçante Então, tudo é estudado Para conseguir atender melhor Assim como a Maria Pires O Henrique e os amigos Não se intimidam com os desafios O Henrique e a Renata Esvaziaram a sala do apartamento Que foi transformada numa cozinha Eles improvisaram os balcões E até pegaram um forno emprestado com parentes O Henrique, mais experiente no negócio Ensinou o Caio a preparar a massa E fazer o recheio das pizzas E não é que um jogador de futebol Se transformou num bom pizzaiolo? Então, Laurence Complicado Porque são ramos muito diferentes Né? E uma pressão que tem no futebol Que é que também Tem pessoas que não acham que tem Que tem Que tem que deixar as pizzas Perfeitamente Para entregar para o cliente Então, assim A pressão Existe também na pizza? Tem também na pizza Até vezes mais Porque Você está entregando um produto Que você tem que agradar Literalmente Tudo o que o cliente espera Você considera um gol Aí na pizzaria Em que momento? Quando nós mandamos uma mensagem Para o cliente Ele passa o feedback Elogiando Falando que Gostou muito da nossa massa Dos produtos Que são As pizzas são muito saborosas A Renata Que ainda está de licença maternidade É a única que tem emprego no grupo Enquanto não retorna para o trabalho Ela ajuda na pizzaria improvisada Ela cuida dos pedidos que chegam Via redes sociais E aplicativos de mensagens A Raiane Ajuda a cortar e picar os ingredientes E faz o que for preciso Para a pizza chegar rápido Até o cliente A entrega das pizzas É feita Pelo pai do Caio A administração do negócio É em conjunto As decisões São em grupo Atos Ribeiro Alerta os empreendedores Por necessidade Para tomarem cuidado Com a abertura de negócios Por modismo Investir no que você sabe fazer Vou tentar formar Uma atividade prazerosa Em negócios Ele tem muito mais Essa conexão Tem muito mais proteção De sucesso Porque a pessoa vai se dedicar Em uma atividade Que ela já tem Um certo domínio Que ela já conhece Ou ela tem inclusive Prazer de realizar É importante a gente entender Também que Esse prazer Ele precisa ser associado A aspectos profissionais Então a empresa Em qualquer negócio Precisa de planejamento Precisa de uma boa estratégia De marketing Precisa de bons Contratos financeiros Porque é muito comum Também A gente ver Pessoas que Começaram a empreender Pequenos Fazer essa Mistura Digamos assim Por caixa Dos recursos financeiros Pessoais Com recursos financeiros Do negócio A empresa Precisa de capital Precisa de recursos Pra poder manter Se ativo O brasileiro O goiano São empreendedores Por natureza Então nós temos A concepção De que Muitas vezes Nós temos modelos Que são bem Referenciados E bem criativos E que tornam-se Sucesso Dentro do desenvolvimento Da atitude Do empreendimento Do empreendedor E principalmente Da oportunidade Que existe Então eu diria Que certamente O processo De inovação Ele é fundamental Mas muitas vezes Nós fazemos O básico E temos sucesso Com a implementação E com Principalmente Com o caráter De orientação Bem adequado Dentro da atividade Que está sendo feita Entre os quatro amigos Que criaram A pizzaria caseira Nada de pessimismo Pelo contrário Apesar dos desafios Aqui Eles estão de olho No futuro E pensando o grande Eu sou um longo prazo É que a gente Sai daqui Do apartamento Da sala Da minha comada Que ela possa voltar Até a sala Dela de volta A gente vai Para uma sala Futuramente Ter uma rede De pizzaria Para a gente Logo possivelmente Construir Nossa casa Nossa moradia própria Porque todos É de aluguel O recado Que eu deixaria É o seguinte Nunca desista Daquilo que você acredita Nunca desista Daquilo que você sonha Nunca espere Nada na mão Que nada cai do céu Entendeu? A gente tem que correr atrás A gente tem que ter foco A gente tem que ter determinação As pessoas Hoje eu vejo que A classe de emprego Hoje está muito escarsa Mas Se a gente arrumar um jeito Se a gente arrumar um meio Sempre tem Um trabalho ou outro Nem que a gente Pegue uma água E vai vendendo um sinaleiro A gente sempre consegue Uma renda Então as pessoas Não podem esperar nada Na mão As pessoas tem que agir Ter persistência E correr atrás Porque É só com persistência E foco Que a gente consegue Alcançar o sucesso E não desistir Quando cair Porque cair Só fortalece a gente Para subir mais alto Porque ces z males Peguei a gente ädoo E aí E aí E aí E aí E aí E aí